É Faldo Cardoso Momento brega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio Você está tão diferente Já não é a mesma que eu conheci Se eu te procuro você sempre está cansada Vira as costas e não tá me aí Eu adormeço com o cheiro da maçã Noite vazia, fria, sem os seus abraços Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada, sem dizer pra onde vai Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada, sem dizer pra onde vai O nosso amor já não é mais como era antes Quando eu queria, você queria Não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois E a nossa cama cresceu demais Para nós dois Momento brega Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Não quero ser o perdedor Com toda essa estupidez Ainda quero o seu amor Pra que tanta indiferença Se amar como eu te amei Quero apenas que você me diga amor Onde foi que eu irei O nosso amor já não é mais como era antes Quando eu queria Quando eu queria, você queria Não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois E a nossa cama cresceu demais Para nós dois E a nossa cama cresceu demais E a nossa cama cresceu demais Evaldo Cardoso Sucesso Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes O que você fez comigo Não se faz com ninguém Você foi cruel demais Me trocou por outro rapaz Fiquei trancado nessa casa Com as paredes falando sozinho Relembrando o nosso amor Que foi tão repleto E foi tão repleto de carinho Pra você ficar e você não ficou O que você fez comigo O que você fez comigo Momento brega Por outro rapaz Fiquei trancado nessa casa Com as paredes Com as paredes falando sozinho Sinto muito Sinto muito Sinto muito mais Sinto muito mais Agora tudo acabou Sinto muito Pedido pra você ficar Pedido pra você ficar E você não ficou Ouvi dizer que você, arrependida quer voltar Mas era tarde demais, eu já tenho outra em seu lugar Sinto muito, mas agora tudo acabou Pedi pra você ficar e você não ficou Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes Évaldo Cardoso Em Ritmo de Arrocha Pedi pra você uma chance, você negou Implorei aos seus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber Eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Pedi pra você uma chance, você negou Implorei aos seus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber Eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei 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 Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes Carro, seu amigo, por favor, traga cerveja Quanto a despesa não vá se preocupar Carro, seu amigo, eu peço que você entenda É demais o meu problema, eu não paro de chorar Carro, seu amigo, eu peço que você entenda É demais o meu problema, eu não paro de chorar Minha alegria foi ela quem tirou O meu sorriso já esqueceu de mim Peço, me deixe aqui mesmo no balcão Dói demais meu coração, dessa vez eu sei meu fim Se eu beber, não vá se preocupar Se eu cair, me deixe aqui no chão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debruçado no balcão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debruçado no balcão Tudo que eu tive eu dei a essa mulher Por falsidade ela feriu meu coração Porém agora só um copo de bebida Faz esquecer a dor de uma traição Porém agora só um copo de bebida Faz esquecer a dor de uma traição Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Carro, seu amigo, por favor Traga a cerveja Quanto a despensa não vá se preocupar Carro, seu amigo, eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Carro, seu amigo, eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Minha alegria foi ela quem tirou O meu sorriso já esqueceu de mim Peço, me deixe aqui mesmo no balcão Dói demais o meu coração Dessa vez não seria o fim Se eu beber, não vá se preocupar Se eu cair, me deixe aqui no chão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debruçado no balcão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Porém agora, só um copo de bebida Faz esquecer a dor de uma traição Porém agora, só um copo de bebida Faz esquecer a dor de uma traição Momento brega Momento brega Eu consigo acreditar Que você me esqueceu e não quer voltar Tendo dormir Tendo dormir Se você sentisse a saudade Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Essa casa Essa casa sem você é triste Não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda te espera Momento brega Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega Tendo dormir Mas a saudade Mas a saudade Não me deixa É meia noite Outra vez Estou chorando Essa carta manchada De lágrimas Mais uma vez Vai lhe dizer Estou morrendo Apaixonado Por você Se você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Essa casa sem você é triste Não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda te espera Escreva-me 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 A última carta Escreva-me 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 A última carta Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes Evaldo Cardoso Em ritmo de arrocha O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Vejo as multidões Os casais e namorados Tão felizes e abraçados Juntinho ao se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Momento brega Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rato O dia passa A noite vem A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas friais Nas madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar Tento pronunciar seu nome E você não está E você não está Vejo as multidões Os casais e namorados Os casais e namorados Os casais e namorados Tão felizes e abraçados Juntinho ao se amar Juntinho ao se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rato A voz brega do rato Evaldo Carbojo Em ritmo de arrocha Será se você ainda vai voltar Preciso tanto amor te encontrar Pra te dizer que não te esqueci O seu amor é tudo que eu quis Me dê uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance Eu quero uma chance Pra viver Perto de você Me dê uma chance Eu quero uma chance Eu quero uma chance Me dê uma chance Por favor Eu quero o seu amor Momento brega Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Será se você já tem um outro amor Pra dividir com ele o seu calor Se for Se for verdade Se for verdade Eu prefiro morrer Me dê uma chance Me dê uma chance Eu quero uma chance Eu quero uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance Eu quero uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Só caminho neiro Caminho neiro eu sou Vou um duende disparada Caminho neiro do amor Vou um duende disparada Caminho neiro do amor Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio E o Paulo Cardoso Sucesso Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar descontro Só caminho neiro Caminho neiro Caminho neiro eu sou Vou um duende disparada Caminho neiro do amor musst duende disparada Estrada, caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou, na escuridão Não posso vacilar, no volante do meu caminhão Piso fundo e voo ligeiro, eu quero é chegar Vou encontrar meu amor, e aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Vou um duende esparada, caminhoneiro do amor Vou um duende esparada, caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Vou um duende esparada, caminhoneiro do amor É pão do carroso, sucesso Momento brega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Liga, liga, liga no meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga, 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 liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar Ansiedade me mata aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Liga, 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 liga pro meu celular Liga, 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 liga De tanto esperar Quero dizer que é tão grande A minha paixão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Quero dizer que é tão grande A minha paixão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Música Momento Rega Evaldo Cardoso Sucesso Querem destruir a minha vida Querem separar você de mim Eu não me importo O que essa gente anda falando O que eles querem É ver o fim do nosso amor Não fique triste, meu amor Porque eu te amo E que ninguém vai conseguir Nos separar Eu vou embora Vou levar você comigo E nunca mais eu voltarei Eu adorei nesse lugar Estou amando Eu não me importo Eu estou amando 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 Tempos bons que eu vivi Eu estou amando Eu estou amando Eu estou amando Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio É tão ruim Viver a vida vendo alguém que já conheceu Dando a outro amor que não lhe deu Sendo feliz vivendo ao lado de um outro alguém Não consegui É tão difícil esquecer quando se ama De um alguém que já dormiu na sua cama E lhe dizia não me troco por ninguém E hoje eu estou sozinho Lembrando os carinhos que a gente se fez É como diz o ditado Lembrar do passado é sofrer duas vezes Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Nos momentos que foram tão lindo de você e eu Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Nos momentos que foram tão lindo de você e eu Momento brega Com eu e Batista de Moraes A voz brega do rádio E hoje eu estou sozinho Lembrando os carinhos que a gente se fez Lembrando os carinhos que a gente se fez Tentando esquecer o que aconteceu Os momentos que foram tão lindo de você e eu E aí E aí Tinha encontrei Jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo Que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida Vai me abandonar Tudo que eu fiz Esqueceu Fingi não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Se um dia voltar Te encontrei na tristeza E te vi sorrir Vai Eu não posso impedir Momento brega Te encontrei na tristeza E te vi sorrir Vai Eu não posso impedir 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 Eu não posso impedir Momento brega Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega Do rádio Evão do Cardoso Sucesso Vai Vai Se quer ir embora Eu não peço Pra ficar Vai Pode ser tarde Quando tu quiser voltar Sei Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai Mulher ingrata Tu só quer me ver Sofrer Pode ser De tua estrada Pode fazer O que quiser Não vou viver O miado Me arrastando Aos seus pés Pode ser De tua estrada Pode fazer O que quiser Não vou viver O miado Me arrastando Me arrastando Aos seus pés Momento brega Quando tu quiser Me arrastando Me arrastando Vou viver Vou viver Me arrastando Me arrastando Me arrastando Aos seus pés Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega A voz brega Você agora Eu prometo Eu prometo pra você Eu prometo pra você Que nunca mais Eu voltarei Para pedir O teu perdão Eu prometo Pra você Que nunca mais Eu voltarei Para pedir O teu perdão Momento brega Momento brega Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio Não dá Não dá mais Eu tentei Fiz de tudo Enxerguei A conclusão Que não se deve amar Alguém Que não lhe quer Viver assim É bem melhor A solidão Vou embora Vou embora Vou embora Vou agora Vou sofrer Bem longe A minha solidão Eu prometo Pra você Que nunca mais Eu voltarei Para pedir O teu perdão Eu prometo Pra você Que nunca mais Eu voltarei Para pedir O teu perdão Eu prometo Pra você Que nunca mais Eu voltarei Para pedir O teu perdão Eu prometo Pra você Que nunca mais Eu voltarei Para pedir O teu perdão Transcrição e Legendas Pedro Negri Revaldo Cardoso Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio Você mentiu, você me enganou Me usou, judiou de mim Foi embora e me trocou por outro Quase a minha vida teve fim Fiquei doente, quase acabado Por causa de você Mas você não teve pena Você só me fez sofrer Mas eu estou aqui Eu me recomperei Em um golo e outro Esqueci que um dia eu te amei Te vejo pelas ruas Feito cão sem dono Vai pagar o preço dobrado Vivendo no abandono Vai pagar o preço dobrado Vivendo no abandono Momento prega Com ele Batista de Moraes A voz prega A voz prega do rádio Mas eu estou aqui Eu me recomperei Em um golo e outro Em um golo e outro Esqueci que um dia eu te amei Te vejo pelas ruas Feito cão sem dono Vai pagar o preço dobrado Vivendo no abandono 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri É Valdo Cardoso, em ritmo de arrocha. Momento prega, momento prega, com Batista de Moraes, a voz prega do rádio, a voz prega do rádio. Eu sei que vocês não querem que eu viva com ela, eu sei o caso de vocês é nos separar. Mas para mim não importa, eu deixo com ela, pra escolher o lado que ela quer ficar. Eu sei que vocês não querem que eu viva com ela, eu sei o caso de vocês é nos separar. Mas para mim não importa, eu deixo com ela, pra escolher o lado que ela quer ficar. Eu nunca tive sorte com as mulheres, sempre aparece a calúnia e a traição. Saibas querida, o que importa é ser a minha esposa, cabe a você tomar uma decisão. Momento prega, com ele Batista de Moraes, a voz prega do rádio. Eu nunca tive sorte com as mulheres, sempre aparece a calúnia e a traição. Saibas querida, o que importa é ser a minha esposa, cabe a você tomar uma decisão. Eu nunca tive sorte com as mulheres, eu nunca tive sorte com as mulheres. Eu nunca tive sorte com as mulheres, sempre aparece a calúnia e a traição. Saibas querida, o que importa é ser a minha esposa, cabe a você tomar uma decisão. Caibas querida, o que importa é ser a minha esposa, cabe a você tomar uma decisão. Cabo e a você tomar uma decisão. Cabe a você tomar uma decisão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto